Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Não haveria uma medida real do ser humano. Todas as medidas seriam absolutamente subjetivas. Quer dizer que tudo aquilo que o sujeito diz vale para o momento onde ele está, para o lugar onde ele está. Mas ninguém pode definir que momento é esse. Quando o António Gramsci diz que reduz todo o esforço cognitivo humano, a expressão da época, eu digo, mas quanto dura esta época? Um século? Meio século? Dois dias? Três segundos? Então essa expressão, essas palavras, expressão da sua época, são um fato vósseis. Não quer dizer nada. E no entanto, quando as pessoas lêem isso, elas acham que estão lendo uma coisa muito profunda. As ideias são expressões da sua época. Experimente medir a época. Quer dizer, uma época é uma fração de tempo. Se a fração de tempo não é mensurável, não há diferença entre um segundo, um século, um milênio ou a eternidade. Se você não tem, portanto, a noção de eternidade, ou seja, da simultaneidade de todos os momentos e de todas as épocas, a palavra época deixa de significar qualquer coisa para você. Para você ver como isto é importante, eu queria lembrar para vocês um autor que, vamos dizer, parênteses. Nem todos os livros que eu considero importantes, por exemplo, na minha página tem uma lista que eu chamo os meus gurus. Gurus são as pessoas com as quais eu aprendi alguma coisa. Mas tem pessoas que elas lêem livros ou ouvem aulas, não é para aprender alguma coisa. É para seguir. Eles não querem um conhecimento, eles querem uma ordem, querem uma instrução. Faça isto, faça aquilo. Então, elas acham que eu leio como elas. Então, quer dizer, se eu recomendo um livro, aliás, se eu digo que um livro foi importante para mim, primeiro, acredito que eu estou recomendando esse livro para todo mundo. Segundo, acreditam que eu acredito em cada palavra daquele livro. E terceiro, acredito que eu sigo aquilo, como se fosse os Dez Mandamentos. Eu digo, mas isso é uma coisa tão infantil? Tão idiota? Não é isso? Quer dizer, isso é coisa analfabeto. Quer dizer, como é que eu poderia... Por exemplo, se você for lá na minha quarta, você vê que tem os livros de Santo Tomás de Aquino, tem os livros de Júlio e Zévo lá. Como é que eu posso seguir os dois ao mesmo tempo? Eu não posso seguir, minha gente, isso não dá para fazer. Você chupa a cana e assobia, você está entendendo? Então, é claro que eu estou apenas dizendo que são livros com os quais. Mas eu aprendi alguma coisa. E alguma coisa extremamente importante. E se eu coloquei lá uma lista de vários gurus contraditórios, significa precisamente que eu não estou seguindo, entre aspas, nenhum. Eu não estou seguindo nem sequer Santo Tomás de Aquino. Por quê? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, acreditava que as órbitas planetárias eram estritamente circulares. Eu posso seguir Santo Tomás de Aquino nisso? Eu não posso, minha gente. Por mais que eu adore Santo Tomás de Aquino, adoro, sou louco para Santo Tomás de Aquino, morreria para Santo Tomás de Aquino, mas eu não posso seguir numa coisa dessa. Assim como Aristóteles. Todo mundo sabe que eu sou louco por Aristóteles, mas quando Aristóteles diz que as mulheres têm mais dentes que os homens, eu digo, ó, pessoal, não dá, pô. Aí eu sou cochilou. Então, agora, tem pessoas cuja mentalidade é mentalidade de sectário. Sectário quer dizer seguidor. Ele tem que encontrar alguém que ele tem que seguir. Ele tem uma autoridade que manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo. E quando o sujeito é assim, ele pensa que todo mundo é assim, e que eu também sou assim. Eu digo, olha, meu filho, eu estou aqui, há 62 anos, nessa porcaria desse planeta, tentando entender alguma coisa. Isso é tudo que eu quero na minha vida. Seguir, não dá para seguir ninguém, pô. Você pode seguir a Deus, porque Deus é autor de todas as coisas, é a verdade última. Então, é ele que você vai seguir, querendo ou não. Eu lhe expliquei uma vez, que eu acho que os 10 mandamentos não são coisas que você deve fazer, são coisas que você faz, querendo ou não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meu filho, quando você é condenado para o inferno, tem um famoso livro, chama Lanfer, do Monsenhor de Seguir. É uma obra-prima. E ele conta ali vários casos de aparições de pessoas que tinham sido condenadas ao inferno e que voltavam para contar aos seus entes queridos como é que era. Todas elas diziam uma coisa. Eu estou aqui por uma sentença justa. Então, o que o senhor está fazendo? Ele está colocando Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo? Até o diabo faz isso, pô. Então, não é que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama querendo ou não. Mesmo quando você odeia, eu digo, ah, você está esperneando. Você está confessando o seu amor. O próprio diabo faz isso. Ele não tem como escapar disso. Então, eu digo, seguir a Deus é seguir a realidade mesmo, a estrutura da realidade. Não é como seguir uma pessoa. Não é como seguir Santo Tomás de Aquino ou seguir Júlio Zévola, seguir Olavo de Carvalho, ou seguir Orlando Fedeli, ou seguir o Rodrigo Constantino. Não é a mesma coisa. Deus não se coloca nesse plano. Deus não é autor de doutrinas mesmo. Doutrina é coisa de ser humano. Deus faz a realidade. Deus não é autor de doutrinas mesmo. Então, esta coisa de você seguir, de você procurar um guru para seguir, é uma coisa terrível. Isso impede você de aprender qualquer coisa. Olha, a minha atitude ao longo dos tempos Tem sido exatamente essa Você não tem que me seguir coisa nenhuma, meu filho Você pode obedecer algumas instruções práticas Que eu lhe dou para você aprender Mas o que é o aprendizado? Onde vai estar o aprendizado? Se é para você seguir a mim Você não precisa aprender nada Não é isso? Para aprender alguma coisa Você tem que vê-la Você tem que vê-la com seus próprios olhos Compreendê-la com a sua própria inteligência E não com a minha Não é isso? Então Quer dizer, qualquer filósofo Qualquer professor Qualquer formador de opinião Que tenha o mínimo de honestidade Ele distingue no que ele está lhe ensinando O que é uma exigência disciplinar necessária Para você aprender as coisas O que é o conteúdo do aprendizado A exigência disciplinar é Por exemplo, olha A aula é Das tantas horas Às tantas horas Se você não estiver presente ali Você não vai assistir a aula Entendeu ou não? Vamos dizer A aula é Digamos Às 5 horas do sábado Você chega ali Às 7 horas da quinta-feira Não tem aula Você entendeu? O que é que isso tem a ver Com o conteúdo do que você está ensinando? Nada É apenas uma exigência disciplinar Necessária Se a qual não tem aula Neste ponto É claro Você tem que seguir Claro que você tem que obedecer ao professor Porque senão não vai dar Você está entendendo? Ele está dizendo Na hora que você assiste a aula Você senta aí E escuta o que eu estou falando Agora Se o sujeito não para de falar Enquanto está assistindo a aula Você não vai assistir a aula nenhuma Então o professor Manda você falar a boca Fica quieto e escuta Isso é uma exigência disciplinar Então aí você tem que obedecer mesmo Senão não funciona Está certo? Então É que nem você Você entra na academia de boxe Daí você chega o instrutor E fala Põe essa luva aí Você fala Não Mas lá Não Então Você não vai aprender boxe Coisíssima nenhuma Então esta é a parte Disciplinar da coisa Agora Com relação ao conteúdo O conteúdo não pode ter elemento autoritário nenhum É zero 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 Porque senão não há aprendizado Minha gente Aprendizado consiste em você se tornar inteligente o bastante Para você entender o que o sujeito está falando Não só entender o que ele está falando Mas o do que ele está falando Entender a coisa E não somente as palavras Bom Na aula Meu filho Eu posso lhe dar as minhas palavras Mas eu não posso lhe dar as coisas Para você observar Essas você tem que observar por si mesmo Se eu digo aqui alguma coisa a respeito de um elefante Eu não posso trazer um elefante aqui Se eu falo Napoleão Bonaparte Eu não posso trazer o Napoleão Bonaparte aqui No entanto O que eu estou falando de elefante Se refere a elefante de realidade Não elefante do meu discurso E o que eu estou falando de Napoleão Bonaparte Se refere a um sujeito que existiu historicamente E não há palavra que eu estou usando para designá-lo Tudo que um professor pode lhe fazer É dar as palavras Agora as coisas, meu filho Você vai ter que buscar por conta própria Não tem outro jeito Se eu tiver muita certeza do que eu estou dizendo Eu posso dizer para você Vá lá e verifique E você vai ver se eu não tenho razão Quando eu não tenho certeza Eu digo, olha Vá lá e verifique E depois me avisa Se a coisa é do jeito que eu disse Ou se é de outro jeito Não é isso? E se se trata de alguma coisa Na qual não é possível certeza Eu posso dizer, olha Eu acho que é assim Mas eu não tenho certeza nenhuma É apenas uma opinião E enquanto opinião A minha não vale mais do que a de qualquer outro Então É claro que as coisas têm que ser assim Sempre foram Todo e qualquer ensino é assim Então Por exemplo Santo Tomás de Aquino Sempre dizia o seguinte O argumento de autoridade É o mais fraco dos argumentos Ele é importante às vezes Quer dizer, você tem que apelar Vamos dizer A autoridade de quem Estudou o assunto Nesse assunto aqui Não existe certeza Mas as pessoas mais inteligentes Mais sérias Mais devotadas Estudaram Dizem que deve ser assim Portanto Há uma certa Probabilidade Que seja assim mesmo Não é impossível Que todos os sábios errem Mas isso não acontece todo dia Porque senão Não seriam sábios Seriam idiotas Os sábios sempre erraram Então por que você os chama de sábios? Então Já pelo argumento de autoridade Quando não há possibilidade De verificação Por outro lado A ideia de verificação É muito mais complexa Do que as pessoas normalmente imaginam Se você falar de verificação científica Tal como se entende Na ciência natural Você vai estar limitando O campo de verificação De uma maneira brutal Por que? A verificação científica Supõe um consenso Em toda uma classe científica Um sujeito Que faça uma verificação Em laboratório Não provou nada Cientificamente Enquanto todos os outros Não verificaram a mesma coisa Então isso quer dizer Que o que nós chamamos De verificação científica É um consenso Que envolve um montão de gente E A possibilidade De que milhares de pessoas Vejam exatamente a mesma coisa Do mesmo jeito Ao mesmo tempo É nula Na maior parte dos casos A verificação Não pode ser científica Tem que ser uma verificação Direta e pessoal Por exemplo Já dei esse exemplo várias vezes E vou voltar a ele Você viu um sujeito Matar o outro na esquina Só você viu Você pode provar cientificamente? Não Porque você mesmo É o instrumento da prova Com relação aos conhecimentos Mais importantes do mundo Nós só temos acesso A este tipo de verificação Onde A certeza direta E inegável É de natureza Estritamente individual Intransferível E se você abdicar disso Bom Vou pegar todas as minhas certezas Individuais Jogar no lixo Agora eu só acredito em ciência Eu digo Você acabou de virar Um psicótico Porque o psicótico Ele não enxerga O que os seus olhos enxergam Ele só enxerga O que a comunidade científica Mandou acreditar Então ele está Totalmente descentrado Ele está fora de si É claro que isso É uma doença mental Quando nós apelamos A autoridade da ciência E pedimos que ela Substitua as nossas Próprias percepções diretas Por alguma coisa Que a comunidade científica Diz Você está absolutamente louco O psicótico fazia Devia ser internado Quando eu digo Que devia ser internado Esse é o pneu minha Eu falo não Aqui eu vou Até Apelar a expidência De uma autoridade Essa autoridade É um dos maiores Psiquiatras e psicanalistas De todos os tempos Que chamava Wilfred Byron Em inglês Feito altissimamente Respeitado Nos meios Psicanalíticos Especialmente no Brasil Onde ele esteve Várias vezes Fazendo conferência Mas eu sempre achei Uma pena Que as ideias Do Byron Não tivessem Uma influência Cultural Mais ampla Como mereciam Porque esses Foram os grandes Sábios Do século XX Quando você Ouve as conferências Do Byron Infelizmente Só existe Um trechinho De dez minutos Do Byron No Youtube Mas vocês podem Se você põe W.r.byon B.I.O.N É um trechinho De dez minutos Onde ele critica A expressão Paciente terminal Doente terminal A maneira De dizer que Ninguém é terminal Se você está Tratando o sujeito É porque você Está supondo Que ele vai durar Pelo menos Mais cinco minutos O Byron Falando É uma pessoa De uma modéstia Muito grande De uma simplicidade Muito grande Muito convincente Mas escrevendo Ele é muito técnico Então Acho que por isso Os escritos dele Não tiveram Uma influência Cultural maior Mas A formação dele Foi de Psicanalista Começou aprendendo Com o doutor Freud E o doutor Freud Dizia o seguinte Que existem Dois Princípios Formadores Da psique humana Dois princípios Formadores Essenciais Básicos Um que é Chamar o princípio Do prazer E o outro Chamar o princípio Da realidade E O princípio Do prazer Evidentemente Rege todas As nossas iniciativas Quando nós somos Pequenininhos Quer dizer que O princípio do prazer Representa aquilo Que o mundo deseja Aquilo que vem De dentro de você E que Determina a sua conduta No sentido de Buscar uma satisfação E existe Por outro lado Um princípio Da realidade Que é a adaptação Do ser humano Às exigências Do ambiente externo Não só O ambiente físico Mas o ambiente social As realidades Do mundo social Por exemplo Você reconhecer Que você um dia Vai ter que trabalhar E pagar suas dívidas Certamente não é Pelo princípio do prazer Que você faz isso Então se nós Fossemos regidos Exclusivamente Pelo princípio do prazer Nós ficaríamos Tão desadaptados Do mundo exterior Que acabaríamos Morrendo Então existe O princípio oposto Que é o princípio De realidade Que me obriga A engolir As imposições Do mundo externo Que contrariam O meu princípio Do prazer E O doutor Freud Dizia que A cura Psicanalítica Consiste em você Gradativamente Ir adaptando O seu princípio Do prazer Ao princípio De realidade Até você encontrar Meios de satisfação Que são compatíveis Com as exigências Do mundo exterior O mundo natural E social Bom Então o doutor Bayer começou Praticando isso Quer dizer Inocentemente E sinceramente Seguindo lá Os preceitos Do doutor Freud Só que um dia Então No curso Da psicanálise O paciente É obrigado A engolir Muitas verdades Que ele não quer Engolir E Um dia O doutor Bayer Se perguntou Mas por que Eles aceitam isto É pelo princípio De realidade Não pode ser Porque essas coisas Que o paciente Descobre a respeito De si mesmo Não lhe são impostas Desde fora Por exemplo Se o sujeito Entrou Numa conduta Mentirosa E falsa Anos atrás E como diz O doutor Müller Ele se esqueceu Da sua própria mentira E continua agindo Como se ela fosse verdade Então criou uma neurose Muito bem Como é que você vai Desfazer a neurose Você vai Conversando com o sujeito Conversando Conversando Até ele mesmo Perceber Como é que a coisa Começou Ora A origem dessa neurose Está colocada Muitos anos atrás A mentira interior Também está colocada Muitos anos atrás Está certo O que que na situação Presente Pode forçar o sujeito A recordar aquilo E dizer Puxa vida Eu menti para mim mesmo Nada pode forçar Então O Bayern descobriu O seguinte Peraí Além do princípio Do prazer E do princípio Da realidade Tem que haver um princípio Superior aos dois Isso chama-se O princípio da verdade O instinto da verdade Ele usa a palavra Drive Podemos traduzir Instinto Impulso Ou instinto Da verdade Essa é a sua primeira Grande descoberta Do doutor Bayern As vezes o que eu quero Mostrar para eles A respeito deles mesmos Que eu estou percebendo Mas eles ainda não estão percebendo Eles acabam percebendo Eu não estou forçando Eles a aceitar isso aí Não há nada externo Forçando Vamos dizer A coisa por um lado É uma verdade desagradável E por outro lado Não é imposta Pela realidade exterior Por que que o fulano Aceita isso? Ele aceita isso Porque ele tem O instinto da verdade Eu acho essa Uma das grandes descobertas Da psicologia De todos os tempos Aristóteles dizia Que conhecer a verdade É natural No ser humano Isso não quer dizer Que nós sempre Conheçamos a verdade Isso é a mesma coisa Que você dizer Que comer Comer carne É natural Para os lobos Isso quer dizer Que os lobos Sempre comem carne E falam E se não tiver carne alguma Ele procura um veado Não tem Procura um coelho Não tem Procura uma galinha Não tem Procura uma Uma ovelha Não tem Procura um cabrito Não tem Hoje não como carne Vou dormir com fome Então quando Aristóteles Diz que é natural No ser humano Conhecer a verdade O que ele quer dizer Não que o ser humano Sempre conheça a verdade Mas que ele tem Um instinto da verdade A palavra instinto Não ocorreu Aristóteles Ou seja Uma função Que é natural Não quer dizer Que ela seja Sempre cumprida Ela pode falhar Uma infinidade de vezes Como por exemplo O lobo Que não encontrou carne E tem que comer Sofrer a humilhação De comer uma banana Então Conhecer a verdade É natural No ser humano Mas como toda Função natural Ela pode Falhar Infinitas vezes Quer dizer Você pode viver Contra a sua natureza Isso claro Que vai lhe fazer um mal Mas não vai matar você Na primeira Então Se você obrigar um lobo A comer só comida vegetal Ele vai passar muito mal Provavelmente vai ficar magro Vai durar menos Mas ele não vai morar Na primeira Do mesmo modo Quando nós somos privados Da verdade A longo prazo Isso nos prejudica Está certo E É justamente O que o Bayon Descobriu É que Do ponto de vista Da saúde mental A privação da verdade É A origem dos grandes danos E Não adianta nada Você falar em princípio Da realidade Porque o princípio Da realidade Ele é somente Uma necessidade exterior O princípio Da irrealidade Por si mesmo Não tem poder De persuasão O fato De alguma coisa Seja necessário Você fazer alguma coisa Não convence Você de que Deveria fazer aquilo É preciso Um algo mais É preciso Que esta Imposição Da realidade Exterior Seja absorvida Transformada E valorizada Interiormente Ou seja Você precisa ter vontade De fazer aquilo Então Esta Transfiguração Vamos dizer Da realidade Em vontade Não seria possível Se não tivesse Um terceiro elemento Que é independente Do princípio De prazer E do princípio Da realidade E exatamente Este terceiro elemento Que o Byron Chamava de Princípio da verdade Muito bem Aprofundando um pouco Mais as suas Investigações Ele viu Que o funcionamento Do Do instinto Da verdade Dependia Da referência A Um absoluto Absoluto Eterno Imutável Porque se você Sai disto Então você cai de novo No jogo do princípio Do prazer E do princípio A realidade A situação externa Lhe impõe A determinada coisa Obriga você A reprimir O seu princípio Do prazer Adaptar De maneira alguma Você pode continuar Negando a realidade O tempo que você queira E Para que o princípio O instinto Da verdade Se sobreponha Ao princípio De realidade Ao princípio Do prazer É necessário Que ele tenha Um ponto De apoio Fixo Que seja Superior Tanto às exigências Da própria subjetividade Quanto às exigências Da situação exterior Portanto Vamos dizer A verdade Não pode ser Conhecida Nem por um impulso Subjetivo Nem por um impulso Da pura subjetividade Em busca do prazer Ou seja Não pode ser conhecida Na pura clave Do prazer e dor E também Não pode ser conhecida Apenas como Uma imposição Do mundo Externo Por quê? Porque toda e qualquer Verdade que você Apreenda Sempre transcende A situação concreta Que você está vivendo A situação concreta Se compõe De situações Situações de fato Se você só compreender A situação de fato Você não é capaz De generalizar Para que você generalize É preciso que você Transcenda O estado de fato Momentâneo E apreenda aquilo Como uma verdade Que vai além Da situação Então é por isso Que o Bayern diz Existe um instinto Da verdade Sem o qual A análise Não funcionaria Nenhum paciente Nenhum paciente Aceitaria nada Do que eu estou Querendo mostrar Para ele E não aceitaria Nada a respeito Da sua verdade Interior Sobretudo Não aceitaria A verdade Das suas próprias Emoções Não aceitaria Não aceitaria A sua própria História Não aceitaria A sua verdade Interior Por outro lado Esse instinto Da verdade Não poderia Funcionar Jamais Se ele Não transcendesse Todas as situações De fato Impostas Pelo princípio Da realidade Então Qual é o resultado Final das observações Isso não é uma teoria São observações clínicas Que ele fez E Ele tratou De casos Muito graves Ele Primeiro trabalho dele Foi com neurose De guerra Com soldados E Também Com os chamados Pacientes terminais Que eles São pacientes terminais Que não terminam nunca Então É Que se eles terminarem Eles não são mais Meus pacientes Daí está resolvido O problema Então Essas são Observações clínicas Essas observações Que nos remetem De volta Aquilo que dizia Aristóteles Conhecer a verdade É natural No ser humano Natural Como um instinto E uma potência Que o ser humano tem Não natural Como um estado de fato Do qual você desfruta Desde o primeiro momento E Quando eu digo Que Eu não Quando O doutor Bayon Dizia que O instinto Da verdade Só pode funcionar Se ele Transcender A situação De fato Imposta Pela Pelo princípio De realidade Note bem Que a distinção De forma E matéria Está subentendida Ae A forma Da verdade Percebida Se sobrepõe A situação Material Real de fato Que a exemplifica Então temos aí de novo Estamos sempre voltando E voltando E voltando Ao bom e velho Aristóteles Em todas essas coisas De tanto ver isso acontecer De tanto ver que A distinção de forma E matéria Está subentendida E está atuante Em toda e qualquer Descoberta da verdade A respeito Do que quer que seja E eu acabei Por chegar à conclusão De que isso Deveria se incorporar No ensino Como uma prática Usual E você se acostumar A fazer Essa distinção A respeito De tudo O que você percebe Mas lembrar Sempre Vamos dizer que Esta teoria Também Nada vale Se você não A acoplar Com a teoria Aristotélica Das distinções Ele fala Quando você faz Uma distinção Você pode estar Fazendo várias Coisas diferentes Existem distinções Diferentes É preciso distinguir As distinções Então Quando você distingue Entre duas coisas Separadas Por exemplo Você distingue Entre um camelo E um elefante Espero pelo menos Que consiga distinguir Então Esta distinção Corresponde A separação Real De Dois De duas Substâncias De dois entes Está certo? Mas quando Por exemplo Você distingue Entre O elefante E o tamanho Do elefante O tamanho Do elefante Não é a mesma coisa Porque quando ele era Pequenininho Ele já era o elefante É isso? Você sabe Que o elefante Não se identifica Com o seu tamanho Primeiro que Elefante De vários tamanhos Segundo Todos os elefantes Tiveram vários tamanhos À medida que foram crescendo Está certo? Bom A distinção Ela é real Está certo? Quer dizer O elefante Não é o tamanho Do elefante Mas o elefante Não é Fisicamente Separável Do seu tamanho Porque ele sempre Tem algum tamanho O elefante Sem tamanho nenhum Seria apenas Uma ideia De elefante Por exemplo A palavra elefante O conceito de elefante Não tem tamanho nenhum Está certo? Mas não é um elefante É? Então Nesses dois tipos De distinções Não é a mesma coisa Que você está distinguindo Você está distinguindo Por um lado Você está distinguindo Entre coisas E por outro lado Entre uma coisa E suas qualidades É isso? Mas você também Pode distinguir Entre duas qualidades Por exemplo O tamanho E a cor do elefante Você vê O elefante Sempre tem algum tamanho Ele tem alguma cor E pior Ele tem as duas Ao mesmo tempo Mas você sabe Que elas não são De maneira alguma A mesma coisa Ora Onde está O tamanho do elefante? Está no elefante Onde está A cor do elefante? Está no próprio elefante Agora A cor está no tamanho? O tamanho está na cor? Não Então você vê que São terceiro tipo de distinção Aristóteles Aristóteles chamava Aristóteles Aristóteles Os escolásticos Deram A esses Três tipos De distinção O nome de distinção Real 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 E distinção A segunda distinção distingue entre uma coisa e a sua qualidade A terceira distingue entre qualidades Então, distinção real-real, real-formal e distinção formal Isto aqui também tem que vir a uma prática Uma prática de tal modo Claro que nós fazemos instintivamente essas distinções Nós, de certo modo, nascemos sabendo fazer essas distinções Se nós não tivéssemos o instinto de fazê-las Nós jamais poderíamos aprendê-las Mas, todo o segredo da filosofia consiste em você começar a fazer conscientemente Portanto, mais aprimoradamente e mais atentamente As distinções que você já fazia Espontaneamente Hoje em dia a tendência é o contrário Quer dizer, você criar distinções Distinções e procedimentos mentais Que, de certo modo, vão contra toda a sua espontaneidade Isso é terrivelmente perigoso e destrutivo Por exemplo, eu vejo que Quase 90% do que eu leio aqui de publicações técnicas de filosofia Tratam de distinções formais Entre palavras e conceitos Mas levada a um tal grau De minúcia Que já não tem mais nenhuma correspondência real com a experiência E já não tem mais importância nenhuma Real na experiência E você não tem mais como relacionar uma coisa com a outra Isso tudo foi inaugurado, evidentemente, com a escola analítica Cujo ideal era uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades Mas para que serve uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades? Primeiro, será que nós precisamos disso? E segundo, será que uma linguagem perfeita e sem ambiguidades Corresponderia a um conhecimento perfeito e sem ambiguidades? E segundo, será que nós precisamos de uma linguagem filosófica perfeito? Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto